Eu sou o professor Bandeira de Biologia. Vamos trabalhar com a prova da UF discursiva ano 2010. Descomplica. Primeira questão. A figura abaixo representa um trecho de fita codificante de uma molécula de DNA, que codifica um segmento peptídico de seis aminoácidos. A seta 1 indica o local onde ocorre a mutação por substituição da adenina pela guanina. A seta 2 aponta onde ocorre outra mutação, também por substituição de citosina pela guanina. Com base na tabela de códons do RNA mensageiro e seus respectivos aminoácidos, mostrado abaixo, responda as perguntas. Letra A. Determine a sequência de aminoácidos do peptídio original e a sequência do peptídio formado apenas com a substituição indicada pela seta 1. Olha, como é que ocorre esse produto, como é que ocorre esse fenômeno, como é que ocorre essa síntese de proteínas? Repare que o filamento que ele te deu é de DNA e o quadro que ele apresenta é de RNA mensageiro. Tudo bem. Então você precisa passar esse código de DNA para um código de RNA mensageiro. A partir desse código de RNA mensageiro, precisamos lembrar das propriedades do código genético. Quais são as propriedades do código genético? Ele é universal, ele é ternário. O que significa isso? A cada três nucleotídeos lidos pelo ribossomo, haverá codificação de um aminoácido. E o código genético pode ser degenerado ou degenerativo. O que significa isso? Significa que trincas diferentes de nucleotídeos podem estar codificando o mesmo aminoácido. Reparou? O código genético pode ser então, quais são as três características? Universal, ternário, degenerado ou degenerativo. Vamos lá? Observe o DNA. O DNA. Como eu tenho a primeira trinca ATA, qual será a primeira trinca no RNA mensageiro? Será UAU. Olhando na tabela, UAU te dará o aminoácido tirosina. Olha a segunda sequência. TAA. TAA é o original. Olha o RNA mensageiro, qual será? U é a AUU. AUU, procurando na tabela, vai te dar o aminoácido isoleucina. Olha a terceira trinca, CAA. CAA vai te dar o RNA mensageiro, GUU. Observe que vai te dar o aminoácido valina. Próxima trinca, CGA. Qual é a trinca do mensageiro? GCU, que vai te dar o aminoácido alanina. CGG, passando para o mensageiro, será GCC, formando o aminoácido alanina. E TCA formará a trinca AGU, lidando o aminoácido serina. Então, como ficou o peptídeo original? Ficou tirosina, isoleucina, valina, alanina, alanina, serina. Agora, observe a mutação por substituição número 1. Vamos tirar o TAA e vamos colocar agora o G. Então, vai ficar G. Olha, todas as outras trincas permanecem a mesma. Essa trinca, originalmente TAA, ela agora vai ser transformada em TAG. Se a trinca é TAG, qual é o RNA mensageiro? Será AUC. Observe na tabela que essa trinca também forma o aminoácido isoleucina. Reparou? Com a mutação número 1, a sequência de aminoácidos continuou sendo a mesma. Quer dizer que as trincas, mesmo estando modificadas, formaram o mesmo aminoácido, caracterizando o código genético degenerado. Letra B. Identifique o quinto aminoácido no peptídeo formado com a mutação apontada apenas pela CETA2. Vamos ao quinto aminoácido? Repare. Primeira trinca, segunda trinca, terceira trinca, quarta trinca, quinta trinca. Quinta trinca, CGG. Olha, indique o quinto aminoácido no peptídeo formado com a mutação pela CETA2. Qual é a mutação? É transformar, transferir, alterar citosina por golina. Então fica GGG. Qual é o RNA mensageiro? CCC. Qual será o quinto aminoácido? Será o peptídeo prolina. Letra C. Compara as sequências dos peptídeos obtidos no item A e explique o resultado, utilizando as características do código genético. Vamos lá? Só para afirmar, porque você já conseguiu lembrar esse assunto. As sequências de aminoácidos original e mutação 1, a sequência dos aminoácidos é a mesma. Mesmo com uma diferença de trincas, nós temos que caracterizar aí um código genético degenerado. Ou seja, trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Notou? Questão tranquila.